Pois vivemos aqui nessa terra Lutando pra sobreviver No lugar onde poucos tem muitos E muitos sem ter o que comer Olhando isso eu fico triste Me pergunto qual era a solução Tô feliz com ter a capoeira Como forma de exceção Capoeira é uma arte E arte é obra de Deus Nessa terra eu não tenho um Mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu Nessa terra eu não tenho muito Mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu Eu tenho um canário cantado Um berimbau afinado e um cavalo chantão E o carinho da morena parceira Que me deu seu amor e um menino chorando Ai meu Deus quando eu parti Desse mundo enganador Pra meu filho eu deixarei Uma coisa de valor é Não é dinheiro, não é ouro e nem é prato É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu amor Não é dinheiro, não é ouro e nem é prato É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu amor Não é dinheiro, não é ouro e nem é prato É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu amor Não é dinheiro, não é ouro e nem é prato É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu amor Ai meu Deus quando eu parti Desse mundo enganador Pra meu filho eu deixarei Uma coisa de valor é Não é dinheiro, não é ouro e nem é prato É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu amor Não é dinheiro, não é ouro e nem é prato